Abertura 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 Tchau. K.O. Round 3. Fight. K.O. Round 4. Fight. K.O. Final Round. Fight. K.O. K.O. You lose. K.O. Get ready for the next battle. K.O. Round 1. Fight. K.O. K.O. Round 2. Fight. K.O. 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 Great Round 3 Fight Round 4 Fight 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Round 4. Fight. Você tem técnica, mas não tem alma. Round 1. Fight. Round 2. Fight. Round 2. Fight. Round 2. Fight. Round 3. Fight. Round 3. Fight. Round 3. Fight. Round 3. Fight. Round 4. Fight. Round 4. Fight. Final 1. Fight. Round 4. Fight. R Like. And now, pack. Sop, fiona. Yeah! It got a good one. Você tem técnica, mas não tem alma. FIGHT! K.O. ROUND 2 FIGHT! K.O. ROUND 3 FIGHT! K.O. Corre de volta pra sua mamãe! ROUND 1 FIGHT! ROUND 2 FIGHT! K.O. ROUND 2 FIGHT! ROUND 3 FIGHT! ROUND 2 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 FIGHT! O que é isso? 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 O que é isso?